Olá! Seja muito bem-vindo ao programa, uma série de programas chamado Pergunte ao Personagem Onde um programa que consiste em personagens lendo as perguntas de fãs Nosso convidado de hoje é... Fred Kruger Oi Fred Kruger, beleza? Beleza? Beleza que é bem Eu vou matar o Jason, ainda quero matar aquele disgra... aquele dis... Não sei, não vou falar aquela palavra feia, né? Isso mesmo, não pode falar isso Ok, eu quero matar o Jason, aquele filho do mar O Fred Kruger, para de falar palavrão, mano Cara, por que? Cara, por que? Porque é errado, não pode falar palavrão Cara, você tem que ser mais maduro Maduro é tu Meu Deus Ah, vamos logo Pô, acho que quando eu soube com o Tarot Que eu quero ir embora para casa e matar o meu inimigo Tá bom, né? Mas antes, já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho da... Caraca, velho, anúncio Já deixa... ah, mesmo assim então Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho da as notificações Para sempre receberem todas as novas aventuras Então deixa eu tirar esse anúncio chato Que estava separando o meu programa Ah, anúncio chato, velho, vai Vamos logo Tá, vamos lá Riquelme é super perguntor Per... tem... Nossa, Riquelme Perdeu uma pergunta Ah, Riquelme Por que você só tem uma pergunta, velho? Ah, já sei Porque você quer ir para casa logo Ok, então Mas amanhã... Minha, coloca... Coloca só... Acho que você tem que colocar 5 perguntas Para ficar mais fácil Pergunta Como você entra no desprestadeus das pessoas? Suas Suas Tchau 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 Tchau